Música 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 Ah, que satisfa Fica o que que você quer Não, eu já sei que é trollada aqui Vai se dá na aula Não vai acontecer nada Vai falar ali Olha a coisa que só fala, não acontece nada Música Aí ó, o que acontece nada Aí ó Eu vi isso, tô vendo? Tá vendo essa bolinha aí no meio Aí ó, no cinto Bolinha aqui Não pega A bolinha aí ó, que você pegou agora Tá vendo que tem um tentador em cima do seu super ali O negócio lá que já vai descendo Quando você vai fazer a troca Vai dividir, vai ficar três de um lado E três do outro Na hora que você vier um cara aqui Pra te substituir no cachorro, por exemplo Você vai vir aqui ó, no meio ó Você vem e vem e limpa aqui no meio Limpa um pouco aqui os bichos Pisa no meio e vai no próximo Que é aqui em cima ó, se você ficar desse lado ó Onde o Igor tá ali E aí vai trocando, entendeu? Você fica aí no meio Você pegou a bolinha lá no meio Você corre e fica aqui no meio E vai matar o... É o... como é o nome daquele bicho aqui que vem lá? O banhista É o banhista aqui O banhista vai surgir E aí depois você vai lá pro meio E vai fazendo a troca Tá, então é o Steve, o Igor e o adiós do seu lado Pega a bolinha aqui ó Vai querer fazer o desafio ou não? É que ele não sabe fazer, eu acho que vai ser mais difícil É, vamos fazer o normal então Fazer o normal Oi Steve, vem aqui ó Meio aqui Vai pegar a bolinha aqui pra ficar pronto Ó Mas o design dessa raid é bonito hein Ô galera Lá na hora do dano Lá na hora do dano Eu vou abrir a fissura grande do arcano, beleza? É Eu vou tá de poço Se quiser também Então, eu tô de poço também Se você quiser que eu mude aqui Ou se quiser mudar pro Pikachu aí Pra limpar na hora lá Se a gente tiver dando dó Não é Não é melhor a bomba nova Pra tacar nas noparinas lá? É Então sim, eu tô indo de poço Pra garantir que ninguém morra, entendeu? Ah Eu vou pôr o poço lá Vai tá vindo bicho E um fica limpando E o resto detona o rampa Eu tô Eu tô de pistoleiro Um Um deles é o Kevin Tá, agora Só vamos lá Todo mundo pronto aí? Beleza Beleza Tive, você não pisar ainda não, tá? Deixa o adial pisar aí No meio Tive Só pisar então Pisa aí Oi porque não tá fazendo o desafio só fica aí, até o Igor ir por aí, aí você vai lá pro meio, pega a bolinha e depois vai no lugar onde o Urgo tá, onde vai tá o Adiel lá eu tenho que matar ele, pode ir, pode ir beleza agora fica aí esperando até alguém te substituir eu já tô aqui no time tô chegando já você vai lá no meio pegar a bolinha e depois vai lá em cima, entendeu? sai daí senão você morre espera a bolinha aparecer e pega de novo aqui que você não pegou, pega a bolinha agora vai lá no outro top Eric, tô indo aí aqui ó tá bom aqui na direita já travou aí não 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 que certo é que eu estou combinando tudo ali a perto agora fica ai era fácil pegar a bolinha ao no meio e vim aqui aonde eu to não onde eu estava se acabar a sua proteção sai de cima do tato não tem problema não então fica esperando ai até alguém chegar tinha que esperar alguém chegar e sai pro meio entendeu? pra ele te cobrir pode ir voa dar não não pode ir beleza não tem não tem que vai retirar não? não já deu merda ó travou travou vai pro meio travou vambora pro meio espera não entra em galera limpa primeiro que eu vou entrar e abrir a fissura limpa primeiro limpa 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 primeiro ai não usa no meio ainda só limpa vou pôr a fissura aqui no meio é ele é ele vai agora vai pro meio e vai você tem um pouquinho desse tipo ó já vai cara tranquilo, tranquilo já foi de tempo ainda já vai pra dentro de trás galera já vai pra dentro de trás avança beleza passando, passando passando chame da bala chame da bala chame da bala chame da bala todo mundo pra bala nossa se uai é exótico eu vou te pegar nos passados de primeira exótico é exótico nossa já to vendo que eu não vou conseguir ganhar meu voz de primeira meu voz não vai cair não vai cair não vai cair não vai cair tá